Procura Certezas que o peito custa acreditar E nas melodias a paz de outros tempos Que busco mais sinto difícil alcançar Eu sei Vai chegar Uma nova canção apontando outra direção E além de encontrar Tudo aquilo que fez alegria aprender a navegar Procura em cada canção Um porto seguro pro meu coração Aonde ele deixe o mar de tristezas Revolto das ondas de lhe naufragar Cato em cada palavra Certezas que o peito custa acreditar E nas melodias a paz de outros tempos Que busco mais sinto difícil alcançar Eu sei Vai chegar Uma nova canção apontando outra direção E além De encontrar Tudo aquilo que fez alegria aprender a navegar Loara Loara La La Loara 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.